Doze estados do país vão contar com delegacias especializadas de atendimento à mulher, mais bem equipadas e estruturadas. São recursos de quase 13 milhões de reais. Os recursos são do Ministério da Justiça e fazem parte do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. A ideia é alcançar a meta de cobrir 10% dos municípios brasileiros com serviços especializados à mulher em situação de violência e aumentar em 30% a quantidade dos serviços em todo o país.